Eu sabia que eu tinha tantos problemas dentro de mim, tinha muitas coisas escondidas, porque como eu falei, tudo que aconteceu, minha mãe falou que realmente não aconteceu, era mentira, coisa que eu inventei em minha mente. E por muitos anos eu tinha essa raiva contra meu pai, eu tinha esse senso de injustiça dentro de mim, mas eu não sabia por quê, eu não sabia que era um abuso que estava afetando. Quando casamos, eu sabia que a mãe e o pai não trataram ela bem, que era verbal, abuso emocional. Mas só quando, eu acho que quando a Evelyn tinha 40 anos, eu ouvi sobre o abuso sexual. Antes de casar, eu fui muito boa fingindo que tudo está bem, eu fui muito boa atriz, fingindo que eu sou muito feliz, minha família é muito feliz, tudo perfeito. Depois do casamento, não posso fingir mais, porque a pessoa real aparece. Quando eu falei com minha irmã, eu descobri que muitas coisas aconteceram com ela também, eu não sabia. Tinha 45 anos descobrindo tudo em um dia. E foi muito difícil, porque tinha tantas novas emoções, informações para processar. Você disse isso? Para processar. Para processar a minha mente. E eu sabia que a primeira coisa é que eu tenho que perdoar meu pai. Porque se eu fico com raiva dele e o mágoa contra ele, o meu coração, eu vou ficar machucado o tempo para o resto da minha vida. Então, eu sabia que eu tenho que fazer isso. Então, eu comecei a tentar entender porque ele fez isso e entendendo que, provavelmente, alguma coisa aconteceu com ele quando ele estava pequeno. Alguém pode ser, abusou ele, eu não sei. Eu não sei. Eu não posso julgá-lo. E isso realmente ajudou para curar essas feridas dentro de mim. Eu descobri que eu tinha muitos maus pensamentos contra mim mesmo. E falando com o David, falando com outras pessoas, eu podia entender que muitos desses pensamentos eram realmente mentiras. Não era verdade. E fui muito liberador para jogar todos esses pensamentos no lixo. Mas não era uma coisa instantânea. Eu não senti, eu não gostei que o pai dela fez. Pois durante o nosso casamento inteiro, eles eram estranhos. Desde o começo, eu tinha que decidir para ignorar coisas que eles fizeram ou falavam e só amá-los. Então, isso foi... Para mim, eu concentrei no Evelyn, ajudando ela, amando ela e mostrando que eu amava ela. E aconteceu que ela podia visitar ele, ele contratou Alzheimer's. Ele não podia falar, não podia mover, ele estava no hospital. Evelyn foi para visitar ele, perto do monte dele. Eu tenho que agradar a Deus, agradecer a Deus, porque eu tinha essa experiência antes, na morte dele. E para falar tudo para ele e ficar em paz. Para mim, era impossível sem ser a fé em Deus. Porque para perdoar alguma coisa tão séria, precisa de algo mais forte do que o ser humano possa criar. A gente tem alguma coisa chamada Grupo Rabi e também tem um curso lá em Texas chamado Inner Healing. Como cura interior, para alcançar essas mulheres que estão precisando de uma cura.